Em 2017 tu era contra bebê álcool, eita porra! Eita, tá votando! Tu era contra bebê álcool? Nunca fui contra, só não bebo mesmo! Era sim! Quem tiver um copo d'água aí pra eu quiser me acompanhar, eu vou virar aqui um cachaçinho! Tem um copo de cor aqui mano, bora! Eu tenho água aqui! Eu não vou pegar água! Vai de água, avisa aí, faz a contagem a alguém aí por favor! Boa, eu posso fazer contagem? Pode, pode! Bora, 2, 3, e 5.732! Puta! 5.733! Ô caralho! Vai, fui! Fui, fui! Tá porra, ele bateu na mesa! Boa rapaziada, boa rapaziada! Vamo lá! É isso mesmo? Yuragi vira um cada vez que aparecer um desenho lixo? É isso mesmo? Não é possível! Não é possível! Eu faço, essa daí eu faço! Esse primeiro aí já é lixo hein rapaziada! Esse primeiro aí já é lixo! Amanhã eu tenho um torneio aí, vai com calma! Tá, vamo lá! Ô mano, já anota um no lixo aí que vai ter esse diabolo! Olha que lovers né mano! Vamos lá! Bora, bora, bora! Começa essa merda aí! Tá, esse aqui! Qual que é esse primeiro mano? Qual que é esse primeiro velho? Eu acho que é A mano! Oi? Ó, A! Eu acho que é B! Você botou B! Não, mentira! Caramba! Sabe qual que é o foda? Você viu sim, Link? Cara, esse é o do Novatos? O do Novatos? Cara! E aí? Qual a tua opinião? Cara! Isso é um B! É um B! Tá, o B... Sabe o que é foda? Espera aí! Sabe o que é complicado mano? É que eu não tenho como comparar ainda, tá ligado? Não! Não! Vai no feeling velho! Caramba! Mas assim, rapaziada! Um B! É aquele solid 8! Tá ligado mano! O A é um 9! E o S é um 10! Então mano! É um B! Aí é? Aí é o que você acha velho! Então pra mim... Aí eu acho que... Tem só 7 classificações! Isso aqui tipo... Eu acho que ó! O A seria tipo um 8 ou um 9! 8 velho! Não! Eu acho que o A seria tipo... Um 8! Um 8! Isso aqui o S seria tipo um 9 ou um 10! 9 e 10! Ah! Então é um A! O B é um 7 velho! Não! Então é um A! Então! O C é um 6! E o D é pra baixo! Então pra mim é B! Caramba! É! Pra mim B é 7 velho! Pra mim é... Então pra mim é B! B é 7 velho! Então tem dois B e dois A! Como é que vira isso aí? Eu acho que então fica no B! Não tem uma média! É só... É só quem assistiu! É só quem assistiu! Eu não vi isso aí não! Eu não vi isso aí não! By the way! Foi dois A, um B e um C! O dois A, um B e um C! Não! Que que deu o C? Não! 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 Eu não vi! Então tem dois A e dois B! Isso! Dois A e dois B! Ou ele é A ou ele é B! Vamos deixar! Mano! Bota ali! Coim! 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 Então se não o mangá conta! Sim! Como assim velho? Nada a ver cara! Ah então não conta o meu voto! Não conta o meu voto! Não conta o meu voto! Então não conta! Então não conta o meu voto! É doida! Como assim mano! É tipo... É tipo... Sei lá mano! Tu leu VN que é o Pinato! Tá ligado? Porque o Desenho e VN é diferente velho! Realmente! O mangá foi muito bom! É então! Então virou uma... Não! Pra mim o mangá pode tocar pela janela e tocar fogo mano! Pra mim o mangá pode tocar pela janela e tocar fogo mano! Você não comprava do mangá! Você acabou de fazer? Não! Eu... É então! O parto! Então! O parto! Acho que é por causa disso aqui que você não tá gostando aí! Qual que é o próximo? Vai falar o nome aí! Aí! Pra mim não é isso! Também não é romance! Não é romance velho! Opa! Vira um R daqui! Não! Opa! É os dois de baixo! A! B! Cara! Pra mim isso vai ser! Pra mim também é C! Então! Dois C! Dois C! Um B! E um A! E o nosso? Um B! Ok! Acho que isso vai cair como B então! Dois B! É B! Não! Não! Pera! Ah! B é 7 né! É! É! Então A! Então! Tem dois A, um B e um C! 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 Pra mim isso ai é C velho! Acho que eu dei 9 mano! Cara! Pera! Deixa eu ver! Cara! Sakura Sul! Se eu vou se dar! Não! Pera aí! O A é 8 né? Isso! Cara! Por que não bota do ladinho ali só pra gente não se perder né? É! Se eu meditar? Tio! Bota! 910! Ah! Ah tá! 910! 910! Bota! Bota! 910! Bota! 910! Bota! 910! Bota! Tio! 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 7! Tio! TáIE! T かada! Ser tudo errado! Não. Deixa! A senhora achei caralho! Eu te mandei no privado! Caralho te mandei no privado! Ah, entendi, entendi Essa perna aí é usada pra qualquer coisa É novo Por que que Ah, velho Se foda, se foda Se foda, se foda O que importa é a intenção Dá pra entender O outro é 100 pra baixo Não, é 5, né 5, 4, o lixo é o 3, 2, 1 5, 6, 4, 7 Bota só 5, cara É, bota só 5, bota só 5 O lixo é pra baixo O lixo é 4 pra baixo Pronto, pronto, ótimo Perfeito Muito bom, Ereka, muito bom O lixo é o lixo, parou o lixo é o coração O lixo é o lixo é o coração Tá Cara, ficou mais fácil Eu dou b, eu dou b Cara, eu vou dar b porque minha nota tá 7 mesmo Eu achava que eu tinha dado 6 pra isso Eu dou 6 1A, 1S, 2A Quantos B? Porra, tu foi burro, tu falou errado 1S, 1A, 2B e 1C Não, pera Isso A e o nosso é A 2A 2A, 2S, 1B e 1C Não Não, eu dei B Eu dei B 1S, 2A, 2B Então Eu botei esse daí, caralho Eu acho que eu vou puxar mais pra cima É, exatamente Um shot do que, cara? Isso aí, meu negócio deve ter uns 80% de álcool É 51% É aquela vodka do Grambu, tá ligado? Você tá botando fogo assim É o Lunt A, velho É o Lunt A, velho Não vi B Eu dou A Eu dou A Eu dou A B, B, B Cara, é B, B, B Então é B É, Furubá Eu não vi o Remake Não vi o Remake Não vi Não vi Não vi É só o Yurag viu, mano É só o Yurag viu e ele catou, mano Meu Deus Cara, é que eu vi Não, bota no lixo lá, filha da puta Bebe um, só a merda que cê viu Não, não, não Não, não, não Bota no, não é romance É verdade, verdade Tá É, Araburu Araburu, A Eu dou um D, velho Se eu puder opinar eu dou um D, velho Se eu puder opinar eu dou um D, velho Se eu puder opinar eu dou um D, velho Ah, então desculpa, tchau Muito obrigado, mano Caralho, mano Que de graça, velho Mas porra, tinha jeito mais bonitinho de falar, tá ligado? Eu fiquei com dó do cara agora, velho. Não, pra mim, eu acho que ele pode apurar, velho. Ele pode apurar, velho. Se ele tenha visto... Porra, mano, não precisava ser ignorante a esse ponto, tá ligado? Tá ligado? Esse daí é outro mesmo, tá ligado? Tá ligado, Linho? Como que é? Sim. Sim. Obrigado. Vamos lá. Araburu, eu dou A. O Hidek dá A. Ah, eu não vim, Araburu. Cara, como que é o nome do Sky no Discord, velho? Sky. Sky. Não. Sky, ai. Mano, pega o nick dele no panadinho tech-tech. Ah, ele quitou? Ah, foda-se. Foda-se. Doisato. Tá, esse aqui. Eu esqueci o nome. Qual que é? É o peixinho. Prechura. Quer que eu dê zoom na tela? Isso é romance, velho? Por favor, por favor. É, por favor. Nossa, melhorou muito, velho. Isso é romance, velho. Vê se dá pra dar mais um zoom. Que aí fica melhor. Só mais um. Caralho. Ficou muito melhor, velho. É o Sky 2, velho. Cara, eu não sei qual que ele usa normalmente. Cara, eu boto... Borderline A. Eu boto A. A? Tá. A. Eu não vi isso aí. Eu colocaria no B. É, então. É, por causa pra mim, ele é tipo metade A, metade B, tá ligado? É o 7,5, então. Então ele é borderline A. Ele é tipo um B lá na frente. Só o B lá na frente. É, tá. Que menino noto do aqui? Esse eu não vi. Não, isso é Aoharu Haido. É, Aoharu Haido. Aoharu Haido. É, isso daí eu dou B. Borderline C. Eu não vi. Eu dou B. Não vi. Link? Aoharu Haido? É. Cara, eu não sei se eu consigo apiar sobre isso. Não sei se eu não sei se eu consigo apiar sobre isso. Então é B. Então é bom você ir na tua lista e ver quanto você deu. Porque normalmente o número que você deu na tua lista foi a experiência que você teve com o design. Sabe? Uhum. Uhum. Peraí que tá no meu... Bora, bora, bora. Vai, anime list. Rapaziada, vamos colocar uns bagunis no list aí. Tá chegando lá. Tá chegando. Tá chegando, tá. Vou até botar no meu anime list. Cara, foi um 7. Foi um 7. Então é B. Então é C. É... Isso aí pra mim é... Pra mim é B. Pra mim é S. Pra mim... Cara. Eu dou B, infelizmente. Olha, o B é bom, velho. Por que infelizmente? Porque pra mim podia ser muito menor. Mas eu não gostei muito da terceira temporada aí. Não tenho a terceira temporada, mano. Mas o Noz, isso aí... Você bota um, não contando só uma temporada. Você bota um contando a obra inteira, cara. É por isso que eu tô dando S, por causa do filme. Se for a obra inteira, eu acho que eu dou um A, porque eu dropei a segunda temporada. Mas o filme foi muito bom. Se for a obra inteira, eu dou um C. Eu dou? Eu dou B, S, A, então é B. Se for sem os filmes, eu dou um B. É tudo, mano. A série inteira, cara. Vocês que sabem. Pra mim é... Pra mim é B, pro Link é C... Cara, é um de cada, mano. Como é que faz um bagulho desse? Então, vamos lá. Calma aí. Tu dá 10 ou 9? Eu? É. Eu acho que eu dei 9. Pro filme. Ou 10. Não lembro. Puta que pariu. Vai ter que pegar a média. Vai ter que somar as notas. 7. Eu vou até olhar aqui, mano, quantos que eu dei. Mais... 8. 30 dividido por 4... 7,5. Não, eu dei 10. Eu dei 10. Eu dei 10. 7,5. 8. 8. Mais... 8. Bota A, velho. Acho que tá mais que A do que pra B, né? 6. 6. Vai dar 1, né? É, tá mais pra A do que pra B. Tá mais pra A, né? Aham. Tá. Raku Daikish. Qual que é o pro? Não. É esse daí, A. Pra mim é B. Concordo. Pior que isso aí é 1A, mano. Isso aí é bom, mano. Tá. É, já ganhou um solid UI. É. É. Isso aí é? Não é. Não vi. Eu já dou C. Cara, pra mim isso aí... Cara... Isso aí pra mim... Isso aí pra mim nem é romance, velho. É? Pra mim isso aí é comédia. Pra mim. Pra mim. Já vai pro não é romance. Pra mim é um P, mano. É pra mim é romance. Não, mas tem... Pera, mas tem um C e tem um B, pô. Tem duas pessoas que acham que é romance e duas pessoas que acham que não é, mano. Eu acho romance, velho. Tá, mas eu vou... Tá, então vou aumentar no conceito que é um romance. Se a gente tentar no conceito que é, eu vou ter que dar a minha nota. Acho que foi... Cara, eu... Desculpa, eu também não lembro quanto que eu dei esse PC aí, mano. Eu dou C. De cabeça, assim... 7. 7. 7. B. Eu dei um B. Tá. Deixa eu ver. Os que eu não lembro, realmente que eu não lembro, eu só vou ser obrigado a pegar a nota, rapaziada. Então... Eu tô com a minha lista aberta pra eu ir olhando. Se for considerar que ele é romance, pra mim é um A, cara. A... Um B... Um C... Um Noah... Eu dei B também, pô. B... Tá, então tá indo mais pro B agora. Tá bom. Tá bom, ok. Horimia. A gente vai julgar o mangá. Horimia só tem mangá, pô. É, a gente vai julgar. Só tem mangá? Não vi. Não vi. Ele vai julgar o mangá? Se é o mangá é S? S também. Também muda S. Ah? É, ele já ganhou, né? É dois S e um A. Alguém mais viu? Não. Não? Ok. O anime da floresta lá no... O anime da floresta lá no... É. Ah! Não vi, não vi. Não vi. Eu não vi também. Só eu vi? Não, o Link viu também. Não? Tá na atualista, né? Aí trollaram. Não, peraí, 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 peraí. O filme? É, o filme. É, sim. É um filme, caralho. É uma Boticai. É isso, isso. Sim. Ah, é um A. Ah, S e A, né? Caralho, mano. Um dois A. Mano, esse filme é o da chuva da latinha de café, velho? Sim. Cara, é muito bom esse filme, velho. Nem lembrava dele, mano. Tony Kaku Kawaii. Eu não... Ah. Ah. Deixa eu ver. O... Koko Tornhano no Iwao e o Soutinho. A gente viu no Meetup, mano. Primeiro Meetup que teve. Viu todo mundo. É top. Alguém mais viu Tony Kaku? Eu não vi. Eu não vi, não. Tem dois A e um B. Ah, então é borderline A. Borderline A. Bota ali o nova tier list. Borderline A. Não, é que os borderline A a gente bota pro final, tá ligado? São esses dois aqui. O anime do Hideki. Vai se foder! A porra não parece comigo não, velho. A. A. Chiro? Nunca vi. Não viu? Eu também não vi, também não vi. A, Soutinho e Link? Não vi. Tá eu dou B. Eu acho que fica... Eu acho que fica aqui, entre o A e o B, tá ligado? O próximo ali é o COISA. Amagami, SS Amagami é... não, é White Album Não, White Album 2 White Album 2 pra mim é... Ah, não veio Pra mim é... Cara, tá aí, White Album é C Eu não vi não Pra mim é C Eu comentei que isso aí era pra ser um Netorari, só isso Esse é o 2, o 2 é muito diferente do 1 Aí que tal, o 2 que é pra ser de Netorari White Album 2 Eu sei porra, eu não assisti o 1 Eu só assisti o 2 Cara, eu acho que Acho que eu já quase li essa VN Tá, mas só você A VN tem um score bom Eu do A, então é B Ok Vamo lá Esse anime aqui que vocês falaram Que eu não lembro o nome Netorgue no Yome Ah não, lembrei, nossa Isso é romance? Sim Sim Eu lembrei desse Pra mim é um B Pra mim é um A Pra mim é um C também Vai pro C Então tem um A, um B e dois C É, acho que vai pro B então Bem embaixo Acho que é low B É, bem lá Low B Não é romance Não é romance Não é romance Bom, já tivemos brigas por isso né Mas não é É, Seiren É uma HMSS Ok, eu tenho uma opinião forte sobre isso aqui Vai lá Eu gosto muito da primeira rota E eu achei as outras rotas Desprezíveis Se é que essa pode existir Então fala tua nota caralho Eu dou um C Quase borderline D Uma semelhança muito clara com Seiren Exatamente Uau Um C então Cara, eu acho que vai pra B É, velho Porque o meu A minha nota O Amagami Eu considero ele um A Por um motivo Por um motivo É Ah, com certeza É que Primeiro que ele Primeiro que ele Ele é um anime de romance Ele é um anime de romance romance Tá ligado? Acontece romance mesmo Sim, ele é um romance romance mesmo E o jeito que eles adaptaram a VN Eu achei bom, cara Então, tipo assim É muito difícil eu gostar de anime de visão nova Pô, mano, mas Tá E E Tipo assim Tipo assim Eu concordo com você que a primeira rota é a melhor Completamente Mano, a primeira rota é muito boa, velho Não me deu vontade de assistir o resto, velho Cara, mas eu Eu odeio A, mano Mas aí Porque eu gostei muito da obra, velho Porque como foi adaptado Então é B É um B baixo Um B baixo É, mas Ele fica aqui Perto do Auro Harai Beleza Ah, não conheço esse anime Ah, não, é Absolute do Google Pra mim Esse aqui é um lixo Tá Esse daqui é o meu primeiro lixo Pra mim esse é um B É um B É um Bzinho, velho É um B Claro que é B É um Bzinho Eu acho que é só o Noas e o Link que viram Eu acho que tá entre o C e o B, né, velho Com certeza Eu acho que é um D, mano Eu acho que é um D, mano Será, mano? Eu acho que é um Czinho, velho Pode ser um D, velho Pode ser um D, velho Eu acho que eu concordo com o Doas, mano É meio pepoga isso ali, velho Começou o pepoga Vamos lá Eu acho que é um D, velho Eu acho que é um D, velho É um D, velho É só eu e o Ariel É só eu e o Ariel Aham Ok Agora Oreski 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 Alguém comece Não vi B Não vi Não vi Não vi Pra mim é um B também, velho Pra mim é um D Ah, então deixa aí É um bichinho aí, velho É, muito inteligente É É C, né Ah, velho Cara, eu vou Eu vou pelo meu Anilis Porque eu realmente Eu assisti a muito tempo Só deu 8 pra isso que eu lembro Deu 8 mesmo? Eu acho que Provavelmente foi Eu dei 8 também Vou ver aqui Então já vai de a solid aí? Aparentemente sim Eu acho que já é sólido Isso daqui já é sólido Sim, é 8 Dei 8 mesmo Ok Vamo lá Shakuganoshana Dei 9 então é um S Pra mim é um B Pra mim é C Solid B então? A discrepância É É um Solid B Solid B Ah, mas a questão é que Provavelmente o Hirek assistiu Foi há muito tempo, né? É mais pela época que ele viu Também, mas se eu assistiu de novo Eu ainda daria uma nota alta Eu gostei muito da série Pra mim é Isso daqui é pra mim é D também Caraca Eu não vi não 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 chega a ser um lixo Porque tem umas rosas que são ok É É só isso Eu tô querendo saber se vai chegar alguma coisa a entrar no lixo, cara Vai É, o próximo aí pode pôr no lixo, provavelmente É pra mim É só Sério inteiro Sério? Aham Aham Não, mas peraí Primeiro a gente tem que entrar no consenso Isso aí é romance ou não Porque se Não Ele vai dar pra mim Pra mim é romance Porque a partir do começo do anime Até pelo menos tipo O final da primeira temporada É tudo baseado em ele amar a mina Ah, mas É tudo baseado no amor dele Mas a gente tá pegando a série inteira É É Era pra ser um ICK Não Isso daqui é uma temporada Não, não Eu concordo que a primeira temporada é romance A segunda não é A terceira também não Talvez Não A terceira tem A quarta A quarta tem Não tem o neto horário nisso, filha da puta Porra A terceira e a quarta talvez Talvez Que quarta, velho? Nem tem a quarta Eu acho que é considerado sim, pô Ou tem a quarta Não sei Teve aquele do War of Underworld Ah, mas aquele ali é a continuação da terceira, pô É só outro nome É a mesma temporada, pô Cara Eu Eu Assim, assim Eu Eu entraria em um consenso seguinte Pra mim não é romance Já aviso algo Talvez eu concordaria com o Yuragi Mas eu também concordo com a primeira temporada desse romance É, mas aí que tá E aí as outras As outras também não tem nada de romance Cara, cara Tem tudo, velho Tem romance A segunda não tem, cara A segunda não tem, velho A terceira não tem nem a asna A segunda não tem na partida de Gio, porra Depois tem mesmo Cara, velho Cara A terceira não tem nem a asna Mano, quando tu pensa de anime de romance Salva aí na tua cabeça Exatamente Boa, boa Obrigado, Sotinho Pera, pera Se for assim a gente vai ter que rever um monte de coisa Aí a gente Mano, Absolute 2 e Insta já sai É Eu não penso em Absolute 2 Não recomendo anime de romance Nunca que eu vou recomendar Haku Daikisha pra pessoa Exato A gente vai ter que tirar muita coisa daí Caralho Esses anime eu não conheço, velho Eu tô conferindo em vocês Porque eles são de um romance de verdade Eu vou pegar a referência Pra mim Os que eu vou ter são romance Pra mim a pessoa fala Ah, quer um anime de romance Pra mim ele quer ver um Shoujo Ou um anime de Life of Life of Romance, cara Pra mim Qualquer coisa que com essa fantasia Tem ação Já não é mais o que a pessoa quer ver, velho Cara, pelo amor de Deus, mano No momento que o Mancio chega pra mim Eu quero um anime de romance e comédia E que tenha festival Mano, o Absolute 2 tá nessa, velho Sim Mas aí Porra, velho Ele falou que você recomenda Dragon Crisis pra ele Ele ficou bravo no privado, mano Não, mas ele nem viu Vai tomar no cu, mano Ele ficou bravo no meu privado, mano Ele nem viu, cara Ele é meme, velho Ele é pepoga, velho Sabe o que eu recomendo Dragon Crisis pra ele? Caralho Porque eu usava Rose de Avatar Ele falou, nossa, da onde é esse anime? Cara, essa O é a mesma situação de todos os outros aninhos Que são ação e fantasia Cara, querendo ou não A maior motivação que eu acredito tem É envolvida na ação, tá ligado? Então, tipo Porra, mano Não, não, não Eu só quero que vocês lembrem de uma coisa assim Lembra da primeira temporada ali Os 18 primeiros episódios Onde a proposta do anime era x coisa E do nada virou romance Do nada A questão, Yuragi Não é tu achar se o romance é bom ou não, velho É questão de... Tem romance, velho É... Essa é a questão Não, então Ah, não sei que você esteja falando assim Não Agora, ó O Mind in Blue O romance do desenho vale 10? Eu vou falar, não É, exatamente Mas o desenho vale 10? Pra mim, tá ligado Vocês acham que o romance de Sword Art Online vale 10? Você acha que o de absoluto vale 10? Seis? Não Vale menos É isso que você tem que pensar Você tem que pensar exclusivamente no romance Não no anime Não, não Não, é no anime, porra Não, não Tem que ser no romance A gente tá falando do romance Mas se a gente tá falando do romance A gente vai ter que tirar todo o anime que tem ação, cara Basicamente Não, a gente só tá pensando no romance do anime, tá ligado? É... Pode, mano Pode botar então, mano, ó Renai Boku um lixo O... É... Ó, não Tá ligado Não, mano Não é pra valer o romance, é pra valer o anime, velho Exatamente, cara É isso que a gente tá falando Não, exatamente Não faz o meu sentido, velho Melhores romances Bota o Sword Art Online Bota o Sword Art Online no A e a gente não falar mais sobre isso, velho Pronto, velho Cara, mas eu acho ele é um C, velho E eu ia tirar essa mão, eu chamo o SB Ah, vai, velho Então, é Qual a média de ponderada, né? Não, velho Vai... Cara, cara É dois S, um A e um C, velho Vai cair oito Vai... Caraca, mano Só de saber que vai ter muito mais isso, né, mano É um A, é um A Esse até agora foi o mais polêmico, velho Foi Enfim Plastic Memory Pra mim é... Lá em cima S Ah Pra mim é... Um S Três S e um A Tá, agora... Dois A, pô Três S, dois A e não é S É, mas calma aí, média ponderada Eu dou nove 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 Mano, isso é S, velho Cara, pra mim eu esqueço, é S também, cara É, já entra como S É, a gente... É três S e um A, velho É, exato Dois A, cara aí É, mas ele entra... Ele deve ficar tipo, borderline Beleza, beleza É, não foi sólido É, essa que é a questão Não foi sólido, né Não foi um S sólido É, ninguém viu o Ichigo 100%, né? Não Não Não, beleza Toradora É S É S É S Tá Eu acho, na minha opinião, acho provavelmente um dos melhores romances ainda Provavelmente Provavelmente Um dos meus primeiros e até hoje um dos que eu mais gosto Eu ainda acho o Rorime melhor, mas eu concordo que é S Então Eu também Ó mano, sou belê Eu sou belê Eu também estava falando Exato Eu sou belê Sou belê, sou belê Sou belê, não eram melhores animes de romance? Porra aí, Ana Você estava marcando ali Deixa, deixa, vai virar anime Vai virar, vai virar Mas tudo bem Mas tudo bem Mas tudo bem Tá, essa bosta aqui Pra mim... Não vi Pra mim isso ai ali Já viram Hora da dose Calma ai Cadê a câmera Quer que eu pegue? Você vai pegar a câmera não? Eu pego Rapaziada, vocês vão matar a Yurag Caraca velho Ele vai fazer que nem no outro dia Vai ficar spamando digitando errado no chat Ele não sabia nem botar o 7 e o 8 Calma mano Olha o tanto de desenho que foi pra 1 rapaziada Tá suave mano Eu também acho que tá suave Quer dizer É porque ainda tá faltando Os penembrosos né Cara, olha o quinto Tu já viu o Yurag Tu já viu o Yurag Não, porque não foi de dança Vocês vão matar o moleque Vamo lá O Romance é de metano não é tão ruim assim Calma ai Eu vou ter que avaliar o Gente, gente Eu vou ter que avaliar o Eu não vou te dizer tão ruim assim Ele não vai chegar no lixo pra mim Ó Link, tu já viu o Yurag Se for a maioria ai vai mesmo né Eu vou te mandar uma frente só Porque isso aqui é muito bom Cara, o pior que eu gostaria É o bastante rage de metano down Se não fosse tipo o 8 exagerado O cara fica igual ai ao digitando Padrão Pra mim Gente, eu vou gravar o vídeo Porque eu não consigo Tá no celular Vamo lá Não precisa velho Não precisa, relaxa Ô Yurag Ô Yurag Vai Três, dois, um, vai Porra, que montagem merda O cara falou contra o T3 não, ainda aconteceu Eu quero escutar o barulho do T3 Eu quero escutar o barulho do T3 Não vou sair ele aí Pra mim é A Pra mim é A também Pra mim é B Eu não vi Então vai um... Outro é B? É Tá Um A abaixo Vamo lá Bora pro próximo Bora pro próximo Esse aqui eu não vi Pra mim é A Pra mim é A Pra mim é C Pra mim é C A, C É A e B Dramatinho 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 Ficou A ou B Dramatinho 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 É A É A A Pra mim é C A Eu amo A C Fica no B então A e B, não é? Não é A e B não? Ai B Vai ver Aqui tem que ficar na frente de Gotobun Ó, isso, ó Tipo, Gotobun é o borderline Já começa o borderline É, regimenta no gal Lixo Pra mim é lixo Pra mim é lixo Pra mim é C O pior das contas fica no lixo mesmo Tá, ele botou um C Então acho que é um C Ele quer se salvar Pera, foi quantos lixos contra um C? Dois lixos Foi três lixos? Três lixos? Não, dois lixos e um C Vai D Não, é D Se salvou Não, não Foi eu, Ariel e tu que falou que era lixo? Não Tu assistiu, solto? Sim Então deu três lixos Vai lá girar É valendo a série inteira pro próximo também, né? Qual que é a próxima? É o Klanad Todos, todos Vai lá A série é... Klanad é um 10 fácil ali, bicho Klanad eu não vi Klanad é um 10 fácil, velho E aí, Link? Você vai... E aí, Link? Ah, o Link deu 8 pro After Story, eu acho Vai ficar no West de qualquer jeito Conta até três Conta até três, pelo amor de Deus Três, dois, um Vira Tô preocupado agora, velho Ô, Yurai Vocês tão acabando com o maluco, velho Vamos fazer o seguinte, Yurai Quando tiver no terceiro Você virar o terceiro Vai a cada dois lixo É, né? Dá uma humildade, velho Mano, a culpa não é minha Esse anime é uma merda, velho Cala, eu deixei no shot Klanad é S S, 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 S É um 10 fácil, isso, velho Não, não Não, peraí, peraí Bota Antes, depois Toradora Porque pra mim é um A Então ele não fica full S, não, tá? Iiiiih Iiiiih Ela ainda tá ali, velho Eu concordo Acho que o Toradora foi... O Plastic Love também Full A Full S, não Não, o Rony O Rony também foi S, pô Mas o Plastic Love foi o que? Plastic Memories Ah, de querer ser que o Plastic Memories Eu dei 9 de nota Eu e o Coisa deu 10 O Plastic Love Ah, o Plastic Love foi borrindo lá Não, justo, justo É que foi 1 é ciência Eu e o Saltim Coitou Esse aí eu não conheço Qual que é esse? Como é que eu sou? Como é que eu sou? Pra mim é ser Eu tava pra ver, mas não vi não É D Eu não quero falar que é lixo, tá ligado? Eu não quero falar que é lixo, mas é D Cadê o Herói? Ele morreu já Ele falou D, cara Oi, 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 oi Pra mim é ser Oi Cês tão me ouvindo baixo, velho? Aumenta o meu volume É que às vezes tem algum problema de vulga Fica muito baixo Depois normaliza What? Que merda, velho Na hora de comprar um microfone novo É verdade Vai lá, Herói Pra mim é ser Pra mim é... Ficou baixo de novo É D Eu tenho eu, zéi Calma aí, não Vou estourar esse filha da puta Calma aí Ah, vou Calma aí, calma aí Yuragi morreu Desliga a supressão de ruído aí, Yuragi Ah, essa é uma boa É, ah, verdade Eu tô com a supressão de ruído De verdade Tá com o negócio de ruído ligado, Yuragi? Tô, tô, tô Aí Pronto Desliga De C e D Vai pra É, eu dei D Tu dei o que? C Jô D, Jô Não, não, velho Tá, C ou D C ou D Vamos lá Cara, você teve um C E teve um D, mano Cara, 6 6 e 5 Divido por 2 Dá 5,5 Então 5,5 é É, é um D Eu concordo que É melhor que esses dois Eu concordo Cara, cara Se 5,6 Virar um C baixo Então 5,5 é um D alto É, exatamente O bichinho aqui Que eu não faço ideia Rotarou Isso aí é o que? Rotarou Binomoria? Acho que é É, Rotarou Binomoria pra mim é Rotarou Binomoria pra mim é Rotarou Binomoria já foi, pô Ah, já foi Pra mim é Não, na verdade não Acho que é essa, pô Hum, eu nunca vi Quem mais viu, quem mais viu? Eu não vi não Eu não vi não Eu não vi Alguém mais viu o Rotarou Binomoria? Eu não vi Eu não sei Eu não sei o que eu vi Eu não sei o que eu vi Eu boto essas pô Jamando ali Jamando ali Ô, mano, na humildade Acho que não é romance Não é uma boa tem Porque só tá indo aí Os bagulhos Tá ligado, mano Não, excluídos Excluídos Vitado 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 Banido Banido Vitado de tudo caps Kuzo no Honkai Kuzo no Honkai? Não Mano Ah, mano A em mim é boa, mano Pra mim é um B, mano Pra mim é o do S E na do S Tipo 10 Pra mim é um B, mano Caraca, mano O Manso falou O Manso jogou em mim e falou Mano, não assista isso E era que tu não Cara Pra mim Esse daqui eu dou um 10, velho Pra mim é B Tem tudo que eu gosto Muito bom Alguém mais viu Então virou um Azinho isso aí, né É, Azinho S e D Ah, velho Sim S e B S e B Porque A B Isso, isso E eu dou tipo 10, tá ligado Pra ele Vamo lá Hiokai Hiokai não Hiokai não Hiokai Hiokai A maioria já votou Invetado Banido Banido Tá, ninguém viu E tá zora no keys, né Já votou Invetado Invetado Paradise keys Alguém viu Invetado Invetado Go sick Go sick Pra mim também é vetado Pra mim é Cara, isso é É isso aí É, tem muito romance nisso, velho No final tem, velho Aí tem minhas dúvidas Cara, tem Pior que tem, velho Cara, eu não lembro, velho Tá na hora de assistir, velho Pra mim não tinha Ah, você deve ter assistido Uma de três vezes Cara, mas Porque um 6 Não, não, não É aqui onde eu sempre boto, tá ligado Pra você julgar Cara, pra mim Isso é um solid A Eu dei 10 Se for considerado romance Pra mim é A É, se for considerado pra mim Um romance é A São 3 A e um S, né Então Então É um É um É um É um É um Qual o anime, velho? É Go sick Tá Vamos ver Show Agora O anime dos doutores Ele é legal Esse tá Eu não posso opinar Se eu tenho 3 episódios Eu dou um sólido Cara, pra mim Pra mim é A Pra mim é A, mano Pra mim é A Eu vou pegar um Pokémon Ah, eu dou B Não é A ainda É, abaixo, né Mas é um abaixo Acima De Rakudai Kish Domecano Isso aqui é complicado Domecano é só no anime, né, rapaziada Eu não vi É um anime Eu não vi Eu não vi Não posso falar nada Pra mim é D Cara É só o anime É só o anime É só o anime É só o anime É borderline C Ali, mano Cara Cara, animação é muito ruim, velho É um C alto É um D alto Pra tu, então, né É, pra mim é um Raide Raide Caralho, velho Cara, eu sou muito fã Até onde o anime terminou Pra mim Era 10 Só que a animação é horrível Aí eu fico com Um final na cabeça Ai, cara É isso, né Ainda bem que não é no mangá, rapaziada A abertura é boa, mano É verdade Mano, eu dou um A Ó, rapaziada Se fosse Se fosse Se fosse no mangá Dá um tier abaixo de bicho, hein, rapaziada Ó, vamos lá Um A e um D é um C, né Acho que vale a pena Ok Ota Koi Ah Ah, eu dou B Não vi Nunca vi Só eu vi Eu vi, eu vi Eu dou B Ah, mais alguém? Não Bota a B alto É a B alto Aqui na frente disso Aqui na frente disso Peraí, isso é Ah, eu não vi Então foi Tá vendo a flex É uma D Pra mim é D Pra mim é D Não tem como Não tem como Alguém? Alguém? 2D D de Deus Ah Tô aí Tu dá A pra isso Noche Tu dá A Vida, né? Não Qual Qual o anime? Qual o anime? Na Aline de Franks Na Aline de Franks Na Aline de Franks Para mim é Pra mim ou é D ou é lixo, mano São 3D Se eu for seguir minha nota Dando em lixo Porra, mas peraí, mano Eu dou B, mano Eu dou um B, mano Mas tem 3D, velho Só queria realçar, mano É porque se eu for seguir minha nota Dando em lixo Eu dei lixo Só que daí foi por causa Minha expectativa no anime Que eu assisti Quando eu acabei de não lançar Tá ligado? Eu também Eu matei como lixo No anime lixo Tá É um só Cala, realmente eu tô com um B? Oi? O lixo O estilo deu B Parece 10zinho Sim, cara Algum problema? Não, eu queria entender Eu já tava me falando no anime NETSIS ou TREP? Ó Como é? Eu dropei Eu posso comentar uma coisa ou não? Pode, pode 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 Pra mim é lixo Pra mim é um B Pra mim é um B Pra mim é lixo E aí? Virou um C, mano C? Ah, então tá dando lugar certo Anohana Não é romance Vetado 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 Esse é o... Itzudate Não Não, não é Esse daí é o outro O Itzudate Bokura lá São os 50 centímetros É o outro Não é esse daí Que porra é essa, velho? Esse é o OneWorx, não é? É o OneWorx, não é? É o OneWorx, pô Ah, é verdade É o OneWorx Eu não vi essa porra Não vi Não Não ouvi falar, velho Ninguém viu Ninguém Vetado Vetado Eu não sei da onde ele tirou a ideia de botar isso Isso aí é Blade Dance Eu não... Cara... Isso aí não é vetado não, rapaz? Não, eu consigo... Banido 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 Caramba Não tem como, né? Eu tô no ventais Eu tô tomando os teus cubos Charlotte Charlotte? Cara, não tem romance nisso, não Que? 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 Não, esse cara tá trolando Não, não é possível Não, não é possível Ele tá trolando Ele tá trolando Mano, o negócio é focado só em drama, velho Nem tem muito drama, velho Pra mim é Pra mim é Mano, é um A É um S, velho Pode ser um S, velho Pode ser um S, velho Como eu dei oito Meu vale como o A ainda, né? É um S, velho Meu S também 3A e 2S, rapaziada 3A e 2S? Não, calma É, realmente 3A e 2S É um... É É o top do top Dos A, né? É o top Seis vão botar Seis vão botar Pra mim é Dá um V Pra mim é D Pfff Ffff 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 Mano, pra mim Isso aqui é um D Eu fico com pena De não dar um Lixo, tá ligado? Ffff Cara... 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 Cara, cara, cara... Eu acho que pra mim é um B, hein, mano. 2A, 1D e 1B. É isso? Então... Peraí. 2A, 1D, 1B... É um C, né? Ou não? Não, não, peraí! Como que tu raciocinou? É um B, é um B, é um B. É um B, é um B, é um B. É um B, é um B, é um B. É um B, é um B, é um B, é um C, obviamente, né? Eu vou, calma, vou fazer um programinha aqui pra... Tá, vamo lá. É... Kamisama... 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 Ah, Kamisama... Mas tá. E eu dou A. E eu dou A. Pra mim é B. Não, não, não. O Pedro, você vai criar um programinha agora? Não, não, não. Sim, agora eu vou pegar todas as voltas e vai pegar a média. A é um B. Então é um B... Alto, né? Mediana, assim. É um B alto. É, mediana. Beleza. Ok, vamo lá. Esse aqui que eu não vi. Alguém sabe? Pancras, né? Não, não, não. É um Pancras, né? Esse daí é... Esqueci o nome do filme agora, pô. Como que eu consigo pegar esse nome? Nera Wara Itaga Queen. Para. Isso aí eu dei... É B para mim. Ah, Kokuroga Sakebe Itagarunda. É isso, é isso aí. É. Nera Wara Itaga Queen. Eu não lembro o nome. Caramba, tinha um... Tinha um... Tinha um... Tinha aquele romance que a gente viu, Ariel. Do... Do cara-ovo lá, velho. Também. Mas é esse daí, pô. Pera, é esse aí? É esse aí, velho. Ah, então é um A, mano. Pelo amor de Deus, velho. Isso aí é... Isso aí é... É, a gente assistiu todo mundo junto, velho. Tinha uns oito negros na cal, velho. É um A, é um A, é um A. É um A, é um A, é um A. Eu dei... É B para mim. Para mim é... Para mim é S. Cara, é que você não tá ligado. Eu... Eu não... Eu não lembrava o nome, mano. Ah... Neto Ju. Fica assim, Oxe, gente. Fica assim, da humildade meu, mano. Se você falar qualquer coisa, o link vai te dar uma patada que você vai quitar na cal, mano. Igual o Sky. Toradora 10. Pô, foi... Foi gravado, ó, a patada do Bitcoin? Provavelmente foi. Acho que foi. Não, mano. O link, você tem que ver de novo, mano. Pra tu ver o quão patada foi que você fez com ele, mano. Tadinho, cara. É, o... 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 O Yuragi não tá gravando? Vai dar pra ver depois. Tô gravando, tô gravando, tô gravando. Não, mas dá pra ver depois, velho. Nossa, ele mandou um pipiga, peraí, mano. Ele mandou um pipiga ali, velho. Cheio de pipiga. Deixa eu botar o cheidinho aqui, já. Neto Ju, Neto Ju. Botar o cheiro também. Oi? Também é B. B? Eu não vi isso aí. Eu dou A. Alguém mais? Peraí que o Pedro tá fazendo o programa dele ali. Tá. Então é F. Ah... Anime no treino. Just because. Eu dropei isso aí. Eu dropei. Mas eu vi dois... Dropped pode opinar? Acho que pode, velho. Eu dei nota. Você dropeu é porque você odiou o negócio, né, velho? Ah, eu só não tive animo pra ver, mas eu deixei um D lá. Porque eu dei nota 5. Eu dei um C, velho. Eu dei um C, velho. Pra mim é B. Pô, se... Se for o lixo, é 0 ou 4? Eu ponso o final. 4 ou menos. É 4 pra baixo. 4 pra baixo. Quanto vocês querem que soem pra média ponderada? 4, pô. 4. 4. Qualquer? Qualquer, rapaziada. Outra não. Não, depende, velho. Porque tem alguns, por exemplo, esse aqui, ó. O primeiro, mano. Esse aqui, velho. Eu daria um 2 ou um 3, tá ligado? Também é 4, pô. Enfim, agora que eu entendi, mano. Então, eu não dou dropped nos meus desenhos, mas eu boto no meu ROM de infinito. Eu posso opinar também, né? Pode. 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 Ah, rapaziada. Eu conversei. Não, não. Assim, assim, mano. Mas você saiu do Sky, tá ligado, mano? Mas... Pô, mano. Não... Ficou sentido, não, mano. Ele sabe que é brincadeira. É... Acho que ele não sabe, não. É, ele quitou, né? Dacão. Eu acho que não sabe, não, velho. Exato. Eu... Eu conversei com ele. Vocês vão, né, mano? Ah, aí a outra esquenta, né, mano? Aí... Aí a outra esquenta. Não. Ó, vamo lá. Just because. Um C, um D, mais o quê? Ah, eu vi esse desenho. É um B. B. E... Shiro? Não, não vou falar não, mano. Só assisti dois episódios, mano. Qual? O meu foi dois também. Dois Bicose. Dois Bicose. Dois Bicose. Dois Bicose. Pô, eu... A gente nem viu o romance acontecer, tá ligado? Pra eu falar alguma coisa. Eu acho que vocês tinham que dar a regra dos três episódios, tá ligado? Então, pode desconsiderar, desconsiderar o meu D aí. Tá. Que foi dois episódios só. Então, é um C e um... B. Então, eu acho que ele fica aqui, ó. Na frente. Não foi dois B, porra. Foi dois B? Não, porra. Não, foi só eu e o Souto que escolheu. Calma. Fala aí. Eu vou tentar o meu programa agora. Vai, fala aí. É o Dias Bicose. Dias Bicose. Dias Bicose. Foi quanto? Foi o crime do trem. Foi BBC? BBC. É B, né? Low B. É 6.66667. Então é B. Tá, então é B. Não, então é C. Não, é 6.6, caralho. Você é burro, eu não. É mais do que 6. Ah, verdade, verdade. É... Mano, o álcool tá afetando o cara já, mano. Tá, ok, ok, ok. E no Yasha? Cara, eu dei... É A. Pra mim é A. Pra mim é B. Hoje em dia, B. É, vai ser um Bout então. 7.133636363. É, $7 mediana, na real. Então, ele é aqui, ó. Junto do Rayana. Botou dentro Gamers! Hum? Gamers? Eu não vi gamers. Eu também. B. A. Pra mim é B. Cara, eu acho que eu não posso opinar. Porque eu não terminei, cara. Fando bem sincero. Eu vi, tipo uns... Acho que uns sete episódios. Pera aí, mano. Eu quero só, peraí, ah, eu dei 7 Cara, cara, se eu posso opinar com 7 episódios, eu acho que é um Bzinho, mano Ah, então é um B, acho que é um B sólido, né, velho? É 7.25 É sólido, então, hein? É, embaixo Não vê, não vê Scrumble Alguém viu Scrumble? Não vi, não vi Chegado, não vi não Pra mim é S S ainda é o 10, tá ligado? É mesmo Calma, esse S é o Szão ou o Szinho? Szão, S é S E o do... Szinho É 2 Szão e 1 Szinho E uma... 9.25 Tá, eu acho que ele fica atrás de Clannade, então Ah... Oregaíro A A Não, mentira Szão 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 A Arião? 2 S's, 1 A Não, 1 Szão, 1 Szinho e 2 A 1 Szão 2 A 1 Szinho e 2 A Falta do Arião ainda também É Pra mim é... A 1 Szão, 1 Szinho e 3 A É, deve ser mais 8.6 É, é um A alto Provavelmente na frente de Charlotte I wanna eat your pancreas Szinho Szinho, Szinho, Szinho Não vi A Szinho S 2 S 2 S 1 A 2 S, 1 A Szão, 1 Szão, 1 Szinho, Szinho, A A Shiro A A Rideki Arião Não vi S S Szão, 1 S Calma, o Shiro deu quanto? Szinho O Shiro deu Szinho ou Szão? Não, ele deu A A Calma, é Szão, Szinho, A, A, é isso mesmo? Isso Cara, tem o Szão? Tem Szão, Szinho, S É, Szão, Szinho, A 8.75 Tá, fica do lado de Oregaeiro Ok Ah Vetado, vetado, vetado Vetado Vetado, vetado, vetado O clássico também, vetado Cara, esse aí Não conheço Não conheço É um C Pra mim é C também Tem nem o que fazer Que menino não há? Pra mim é Szão Szinho, Szão, ok Pra mim é S Szão S C C C Szinho, Szinho, Szinho 8.8 Tá, ele é o top 1 do Iza Caralho, como que isso virou um ar E o Iragi, você é muito trovo, velho Eu odeio Cadê um C, né, velho? Não, o cara só não gostou, velho Não, esse filme é muito sem graça, velho Eu achei ele ruim Ok Justo Esse aí eu não vi Takagi-san Não vi Ainda O do A Anime da textura Ele é outdoor B B É tipo a Carbot lá Só isso? O AB? AB? É, 7.5 Ok, mediano Solid Caralho, mediano Ele bateu no topo Não, não, é porque Tipo, tirando esse o primeiro Esse aqui eu acho que é 7.75 Ah, entendi O resto é tipo tudo 75 Tudo assim Entendi Então, é 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 Bota na frente De Clonad Talvez Ou não 9.3333333 Tá, é Tem que Time pra mim É um É um É um É um Cara 1Szão 1Szinho 2Szinho Até agora Mais alguém? C A 1Szão 1Szão 2Szinho 1A 8.4 8.4 Aqui Que? Não, não 8.4 É no A Atenção É no A Caralho Confundi Caralho Caralho Olha o álcool Aí, velho Pra cada vez que tu errar Tu vai ter que beber Mas... Aí, velho Manda mais Cara Boko 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 Eu acho 10minuto Mano Posso opinar? É, Boko 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 6B A A B A 6B 7.66667 7.66667 7.66667 7.66667 Aqui Aqui Ok Eita porra Cria uma nova categoria pra clássicos Mano, vai lá Deixa eu ver a nota que eu dei Pera aí rapidão, que eu não sei se foi 5 ou 4 Pra mim é lixo Pra mim é lixo Eu dei 5, é um D E eu sou ganassora O que? Não, vocês estão me tirando É um A, véi Como é que tu gostou disso, véi Tu foi salvo, hein, Yuragi Tu foi salvo, hein, Yuragi Caralho, mano 5.25 Nossa, é os mais baixos Ai, cara Nossa senhora, velho Isso aqui tem que ficar aqui, velho Nossa senhora Salvo pelo gombo, velho Meu Deus Love Hina, classicão Cara, esse eu não lembro de nada Mas eu vi uma parte dele na cartoon Só que eu só não lembro, velho Eu dou um sólido A Banido, né Mas quem mais viu, mano Quem mais viu, mano Vetado, mano Vetado nessa porra, mano Ah, eu sei que eu vi a maior parte dele Eu só não lembro de nada Mas nem noto eu dei, velho Porque eu não botei na lista Estão vetado Naná Metado esse aí Banido Porra, pra mim era um S esse O novato se gostaria Ah, Citrus Lixo Pra mim é um Quê? Jô Não, não, não Mano, o cara gosta de Yuri, velho Caralho, velho Acabou? Mano, não, não, não Não Ninguém mais viu? Tu, você viu o mesmo anime que eu? É, eu te perguntei isso, né? Ninguém mais viu, ninguém mais viu? Beleza Seis Qual? Seis, fechado Citrus Citrus Não, Citrus Não, eu não opino Não opino isso Não opino Seis, fechado Viu? Não, me recuso Me recuso Me recuso Ok Caralho É, 3D, Canojo Não Pra mim é B Não, na verdade Na verdade Ahn Eu gostei dele, cara É B, é A, velho Pra mim, pra mim Esse anime só não é Só não é, tipo Um tier alto, assim De romance Porque ele teve Bem pouca verba Pra ser feito, mano Isso é bem triste Ah, então É exatamente por isso Que eu não do ar, velho Que eu gostei bastante Da história, mas É, é Bem complicado O anime foi complicado Tá, então a mediana Show School Days What? Ah, School Days Eu não vi, velho Mas eu Eu manjo de tudo Vou usar o meu Anilist Como referência Tá? Cara É O meu Anilist O meu Anilist Dis B What? Tu viu isso Nossa, isso daí Tu deve ter botado Na lista Há muitos anos Atrás Não Eu lembro Do que aconteceu Assim, teoria É que tipo assim Assim, assim, assim Ele deve ter ido até a VN Já, velho Não, a VN não É que assim School Days Eu fui recomendado Pra mim O Spoon Guy Recomendou pra mim Mano, tem muito ainda, mano Tô com muita Maldade que o Paul fez Com tu, velho Então, então Eu fui ver School Days Não como romance Como qualquer anime Tá ligado? Então, então Eu não tava no feeling De romance Quando eu vi School Days Cara, não Calma, calma Eu vou mudar Minha ideia Peraí Por tudo Por tudo que aconteceu No School Days Cara Pela obra inteira Eu não acho Que seria tão ruim Assim, cara Não, os caras adaptaram logo Uma Bad End Não, é uma Bad End Não, sim Então Mas eu não acho ruim, cara Eu também parando pra pensar Olha só Vou falar todos os meus pontos O personagem principal Ele é terrível Ele é a pior adaptação De um visual novel Pra anime Que eu já vi na minha vida O personagem não tem Personalidade alguma Ele é horrível Eu acho as consequências Que ele faz Ok Eu gosto do final Porque é um negócio Que você Mano What? É um negócio Que tipo Querendo ou não Virou um clássico Tá ligado? Um clássico Por ser ruim Verdade Tipo Iaçugando a Sora É Eu não vou dar um lixo Eu vou dar um C Eu vou dar um C Tá Lixo 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 C, B, C Mano É, eu acho 5.66667 Eita Nossa Nossa Não chega Esse stay Caralho Mano Ele ainda fica na frente De Suga no Sora Velho Caralho E a Madakun No Seven Witches Não Eu vi B B B Acabou? Pode ser Pode ser B Pode ser B Pode ser B Pode ser Sobre do B? 6.75 Quê? Peraí Quem deu o C C nele? Ninguém deu o C nele Todo mundo deu o B Foi? Não é Foi um C e três Bs não? Não Não Foi tudo B Foi tudo B Ah É o B sólido Dona bicho Ah o B sólido Beleza É Focou manqué nois Focou manqué nois Eu dou o C Pra mim é C também Não Não sei É C ou D Não lembro Eu também não lembro mais Eu acho que é tipo C Usa tua cabeça D É porque pra mim É bem irrelevante É bem irrelevante É 5.5 Ah então É um pouquinho atrás disso Caralho velho Que isso Como é que nois ficou pior Uma outra Uma outra A A também Bem solidinho Bem sólido A 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 É tudo A É 5 centímetros por segundo A 11 S Cara Eu acho que esse é o melhor filme do Shikai Eu dou S também S Também É 8.666667 Tá Tá Então isso fica aqui Do lado do Coisinha Lovely Complex Lovely Complex Pra mim é Ah É Só o Nordeste É É É Não Também não vi Show Ah Working Eu só vi o www É Ah então a gente não tem como opinar velho Mas eu vi o www Eu vi o www Como assim velho Eles são 3 romances Eles são 3 romances São 3 romances Eles são 3 romances E termina os 3 romances no episódio 7 Que que você tá falando O Yuragi Que é o maluco da moto Ele pega a mulher lá Aí tem o cozinheiro que ele tem medo da outra Tem spoiler mano Pensando nos brother Pensando nos brother que vai assistir depois Pô Banido Banido Ah O Yuragi tá bravo Tonari não vai muito seco Pra mim é Pra mim é Pra mim é Então como que é Com o pé aí Peraí É 2A Não Acho que são 3A 1B 3A 1B Calma Calma Fala de novo isso aí Tá Lixo Eu E o A Certo Próximo E o B Certo E o A Boas Mais alguém Algo né Mais alguém Algo ou não 6.75 Tá Ele fica na frente O lixo Tá sendo considerado o que? 4 4 Sim Calma Eu tô confuso Eu acho que tu tá cagando pau Eu também tô achando Quando o anime é 6.5 Pra mais É pra lhe ser B Não Ele ainda tá no 6 Não Claro que não Ele ainda tá no 6 Ele ainda tá no 7 Do que de 6 Não é Mas ele Ele ainda está no Não 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 Pensa Pensa Cara 6.6 Vai pra 7 Vai pra 7 Baixo Porra Não 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 Pensa assim Pensa assim A gente Olha só É que eu acho que a gente começou De um jeito E tu mudou pra outro O Não Eu tô fazendo assim Desde o começo Ô Yurag Mas a pergunta é Mano Ô Yurag A pergunta é Então qual que é a diferença Dos 7 sólidos e 7 baixos Me responde Me responde Não mano Calma Calma Não Vamos continuar Do jeito que tá Se não vai ficar uma bagunça Mas assim Seguindo essa lógica aí Eu posso fazer um argumento aqui Sem ser chato, é que eu sou meio fanboy da anime O Dentime tinha dado 8.6 Então ele seria S O S baixo, no caso O pior dos S Tinha muito anime que era pra ser S Mano, vamos deixar assim Se a gente for mudar tudo Eu acho que pro S e pro Arrega Tem que ser diferente Não, é por isso que eu Não, não, não Deixa eu falar O S ele é 9 e 10 Então eu acho que O mínimo dele tem que ser 9 Beleza, tá bom, combinado Abaixo de 9 ele não tem como O mais baixo deles É o I want to eat your frankries Que é 9 e zerado Ele é o 9 e zerado Não, concordo Não é 9 e zerado não Ele é o 9 e zerado Eu dei S Se todo mundo é S Não fica 9 e zerado Mas aí se alguém deu menos É verdade Nosso mané tem que ser bem preciso Ele deu o 9 e zerado Mas é mano Teve um A do soltinho Nisso aí, não teve não? Teve um A nesse Teve um A nesse Não lembro quem que foi Mas teve um A Eu dei S Foi S Meu e do Link E mais um A Eu não lembro quem foi que deu A E S é o meu Negativo Peraí, então não tem meu voto aí Seus filhos da puta Então Eu acho que vocês querem refazer Não, não, não Eu quero ir dormir Vamos fazer assim A gente acaba a lista E alguns depois a gente arruma Beleza Mas vamos começar Vamos começar a fazer certo agora Deus, continua a lista O canal de Ocarim Chimassa ali É, o canal de Ocarim Chimassa ali Que você deixa ele pra lá É, eu dei 7 É, peraí, não, peraí Mas o Tonari Eu dei 7, caralho Mas o Tonari sobe O Tonari pro B ali Mano Tonari Mano, depois a gente vai arrumar, cara Tá, mas já arruma agora Põe, que deu 6.6 já Deu 6.7 sim O Tonari Tá O Oreschura tem que subir Se não me engano, não tem Foi 8.6 8.363 Pra S Não, não É de A pra S Não de B pra A Não Ó, olha só Aqui Ó Esse, ó A partir do É do Netoju Tudo isso aqui é 7.5 pra cima, tá Isso aqui é 7.5, 7.5, 7.5, 7.5 Aí Toda essa porra subia Então esse aí sobe Esse aqui sobe Esse aqui sobe Eu acho que é melhor deixar desse jeito Que tava O que ela que tava fazendo, na moral Agora sobe essa porra, velho Porque tá metade, metade Já arruma essa porra aí, então, mano Tá, vai Eu acho que isso tá bom, velho Ah, porra Meu Deus Deu, agora sim Deu, mano É só isso aí que tem que arrumar Porque o de baixo tá arrumado, tá, velho É, é, tá certo Gente, vamos continuar ali Deu, ó Tá, tá tudo arrumado já Deu, tá bonitinho agora Beleza Pera, já foi o canal de Ocara e Schumanns? É, não Não, não Eu dei B Cara, alguém além do Hidek viu Schumanns? Eu dei B Eu vi Ah, tá Ok Tá, viu Vai ter cuidado romance ou evitado? Tem romance Eu dou C, mano Calma É, é o canal de Ocara e Schumanns agora, caralho Tem bastante romance É, é o canal de Ocara e Schumanns? A segunda metade pra cima Tem bastante romance Ah, mano Não sei Eu não vou vir Ah, eu não vou vir Eu não vou vir Dois B Dois B e um C, mano, até agora Quem mais? Quem mais? Daí, uma Dou li duas Ninguém mais? Não, eu 6x3x6 Então é no bem baixo É Boa Mas o 7 é só Esse aí é Xzinho pra mim Pra mim isso daí é B Então vira A Pra virar baixo Calma Faz a conta ali pra eu não errar, né Deu Deu 8 Fechado É lá É junto do Air Junto do air, porque o air não é oito também, do lado do air ali, porque os dois pegaram oito Qual que é esse? Eu acho que é A também C Não vi esse aí Eu dou C 7.333333 Tá, então é atrás disso aqui Esse é 7.25 Esse aqui Showbeats Na real, eu acho que o meu era B Na Midara, mas eu tô fazendo Essezinho, essezinho, essezinho Esse, esse Essezinho Essezinho, essezinho Essezinho também Algo de 9 Alguém mais? Acho que só eu e o Uragro, só É nóis Eu vejo isso aí Adachi, Toshimamura Adachi Eu não acabei ainda Acabou hoje, por sinal Acabou? Eu não vou abrir o último episódio Mas esse negócio é S Pra mim é S também É Show É, tem que no co... S Não vi Não posso apenar Só S Cara, isso aí Ele merecia lixo Porque ele queimou Um monitor Esse desenho aí Dei 9.5 Então Tá, 9.5 É do lado Não, é na frente Disse Isso aqui O que eu quero aí É isso Tá Esse Roriminha aí É pra trás pra baixo Né? Oi? Esse Roriminha Esse Roriminha é vetado Na verdade, né? Mas tudo bem Esse Roriminha foi 2 de acisão Foi 2 de acisão Mas é mangá, velho Vetado É, então ele tem que ficar Na frente de Toradora ainda Porque no Toradora é 9.75 É o mais alto Até agora Tá Tá, tá lá com o Osama Vetado 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 Mano, muito trova Isso mesmo Tudo bem É, mano É a maioria, né, bicho? Tá, esse aqui eu tenho Uma opinião bem forte, hein? Mano, Atari City Saca onde seizão? Cara É seizão Eu dou Eu dou C AP B B D, C A 7.75 Um B Um A Baixo Então, né? 7.75 Mano ABC virou Abaixo É que deu DS Ah, tu deu S Não, peraí Calma aí O Link Tu deu o quê? B Tu deu B? Ah, tá É, isso Tá certo E este Deu o Tate? Pra mim, cara Pra mim é S quase S Caralho, velho Eu fico muito Em dúvida, velho Eu queria Dar algo Em torno De, tipo Não é um S Mas Também Não é um A Tá ligado Mas Sabe por que você não pode fazer isso? Porque você foderia as pernas do Pedro Exatamente, tá ligado Então Eu dou A Caralho Caralho Por que ele vai me foder, velho? 8.5 8.5 Deu? É porque É porque ele queria dar Menos do que 9 Mas mais do que 8 Show É... Que menino Eu não sei falar Essa porra Lixo Pra mim é Não vi Não vi Nossa, você viu? O que? Que menino Tudo o quê? Não Metado 6 Ah tá Show Certinho Mas ele fica na frente de todos vocês Ah Anime que eu não vi Boku no Hero Academia, cadê? Essa hora anual saiu o estilo irritou Eu acho que é A Ah Pra mim isso aí é A Não filme Ah, não vi não Cara, deixa eu confirmar quanto que eu dei pra isso aqui, mano Deixo Não, Deus Me esquece Eu dei 7 B Então é 7.666666666 Então é um abaixo Abaixo Só que é na frente do outro É, junto aqui Ok É Um outro anime que eu não vi Ixi, o Campo End, né? Ah Nunca nem vi Campo End? Pra mim é Cara, eu não sei, mano Matar o vírus que pode causar a Covid-19 Pra mim é, mano Mas alguém, mais alguém Do Rigatio no Eden S Alguém viu? E aí tem B nisso aí. Então... É 8. 8 certinho? Uhum... Junto com você. Ok. O... Eu esqueci o nome. Cara, se for falar... Se eu fosse dar uma opinião pelo mangá, eu daria essa exame. Pra mim é B. Não vi. Estou pra ver. Hum... Se eu puder dar uma opinião pelo mangá, eu acho que não posso. É, um pra mim é A isso aí. Não pode, Pedro. A série inteira, né? Um, dois, três. É A. É B. B é 7.5. Ok. Ok. Nem secou aí. D. B. A. A. Calma, D de dado, B de bola e A. Isso, isso. D, B, A. D, B double A. D, B double A. 7 fechado. Não sabia. 7 fechado. Tá... Abaixo. Você. Show. Fuka. 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 Fuka, eu acho que eu vou dar B também. Não. 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 C. Acabei de lembrar agora. Pera, tu ia dar B nisso? Aí? Tu ia dar B nisso? Aham. C. C. Tá. É C e um D. E. Ah, só o D de dado? É D de dado. O meu é D de dado. Dá 5.5. 5.5? Tá. É na frente disso aqui. 5.5 é no de baixo, porra. Ah, é. Foi não. Verdade. Eu confundi, confundi, confundi. Bom, é bom que só tem dois lix, né? Team B.O. é C pra mim. Team B.O. é A. Pra mim. Pra mim é B. Pra mim é B também. Pra mim é B. Pra mim é B. Pra mim é B. Pra mim é B. Acabou. C.A. B.B.B. Isso. C.A. B.B.B. 7 fechado, caralho. É verdade. Faz sentido. Tá... Aqui junto. Tá. Beite Samar... E... S. Zinho. S. Esse daí pra mim é B.O. é A, eu acho. A. Pra mim é A também. 8 fechado. 8 fechado. Tá... É no R, né? Sim. Beleza. É... Guia Canshojo. Isso aí tá todo mundo meu pointcode. Eu mansei, meu delino. É duasogenzinho nisso. Ou não. Mas isso não é romance. Tem um pouquinho, mas é mais comédia Tem tipo um salzinho ali de romance Cara, eu não lembro, eu não sei se eu dou B ou C Ah, vai, B, B O Modus tá imitando o Sky agora? Oito, fechado Oito não faz isso não, Modus Não vou mostrar o que está da gente, não Show Meu Deus Nem fudendo Chegou a hora dele Que é isso, velho Ah, mano, eu vou quitar daqui, velho O cara entra cá, o botado, abre a live, dá um 10x no corpo e nesse brilho da roça, velho Ele tá surtando agora, velho Muito obrigado, velho Já dá porra Ô, amor, vai tomar no teu fio Que isso, velho Porque ele não A hora de surtar chegou agora, hein, velho Diabolic Lovers E aí, beleza? Vai se fuder, velho O que vocês acharam do meu 10x, eu entrando na cal só pra fazer ele? Ah, mano, não, porque todo mundo deveria fazer um 10x agora também Caralho Vai tomar no fio, mano Mano, o Modus Não, você tava sentindo, né, Modus? Você tava sentindo, velho O Modus, pode falar pra mim aqui, não é um vídeo gravado, né, mano? Cheguei, falei, vou dar um 10x, eu vou entrar na cal, o que vocês acharam? Ah, mano, eu acho que todo mundo tem que dar um 10x também, velho Que isso, cara? Por que não, né? Tá, vai lá, Yurahi, continua aí, volta, vai Diabolic Lovers Mas vocês pegaram o momento? Cara, foi o momento, velho Eu tô brincando, rapaz, a cama é lixo Lixo também A cama é lixo também A euforia não passou ainda não, rapaziada Será que o Felipe vai salvar o Yurahi dessa vez de novo? Não, eu não vi de abolic, não, porra Caraca, BJML, mano É um BJML e 5, seu cagão de cobre É assim, ninguém mais viu, é lixo mesmo, velho Não tem mais pra onde correr, não Como assim, cagão, mano? Sou merecedor, rapaz, hein? Sou merecedor Velho, fudeu Vai, calma aí, pera aí, deixa eu botar no copo Conta aí, até três, velho Cadê, né? Conta aí, conta aí Três, dois, um Vai O que eu achei, eu só nem ia falar Conta aí é três, meu assunto começa Três, dois Não, gente, caralho A gente tá muito cagando, velho Tá bem aí, velho Você merece, velho Você merece, mano Agora, mano, pensa assim, moço Agora, cara, tu tem Aramita e CS, cabô O mais roubado, mano CSD, vetado Vetado, já não foi vetado no CSD, mano Tem dois no CSD Mano, eu acho que agora é só os craques, hein, velho Rosário, tio Vampire Rosário, tio Vampire E aí, e aí, e aí, e aí Que que tu acha do Rosário, tio Vampire? Mano, eu dou um sólido B, velho Mas entrei só pra isso aí, rapaz Falou É Bzinho, Bzinho, Bzinho É B É mentira, eu tô brincando, é D O meu é D Não, não, vai tomar no cu Não, não, volta ali em cima O Rosário, tio Vampire, é um D, cara É um D Sério? Não é B, não, é um D Eu falei D D? Tá Tá, então é um 6 Pelo amor de Deus, velho Esse anime é um lixo, velho Eu li o mangá, mano Meu Deus Beasters Agora é Beasters Pra mim é um Szinho Szinho também E aí, alguém mais? Mas alguém, 1, 2, 2, 1, 9 Não Show Nem dá uma hora de pagar com ele Não faço ideia Não faço ideia Nem eu, velho Depois do terceiro Não, não, não Vou botar bem pra não matar o Redank Pra mim é C Ah, é, então é lixo mesmo É 5, fechado Caralho, graças a Deus Obrigado, guys Gosto muito de vocês, velho Porque sabe, eu vou roubar o Ariel aí Que eu botei lixo mesmo E foda-se Tô love, viu? Tô love Não, viu? Lixo Ah, mano, eu não quero Mas Ah, velho Alguém E o Drag É Relaxa Relaxa, né Relaxa, né Relaxa, né Não vai cair no lixo Isso aí Eu tiro no nosso Tá bom, né Pode falar lixo Que ainda vai sair do lixo Lixo, lixo Quem gosta? Eu dou Eu dou A Eu gosto muito Calma, dois lixos e um A? Eu gosto muito Eu gosto Boa lixo 5,3,3,3,3,3 Show Ficou na frente de muita coisa 5,3,3,3 É o outro Não é? Não, não, não Aqui já é os 5 baixos Tá ligado? Aqui é 5,25, 5,25 5,25 Aí 5,25 Vou dar o líder franks ali com 5 Isso aí é um S Um Szinho Pra mim é A Pra mim é A também Ah, um Kogami? Ah, Kogami não sou a Yukimi Gente, porra o Nima, né Aqui Ah, Kogami não sou a Yukimi Tira aí o Yukimi Tira aí o Yukimi Tira aí o Yukimi S, A, A S, A Calma, dois A ou três A? Dois A Dois A e um S Oito ponto três 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 Oito ponto três Três, três Três Tá Trás de Golden Time Ah Que porra é essa? Ah Mau Ia chamar mau Lixo Lixo É um B, velho Obrigado Link Amigo, amigo Lixo É um B 4.7 Se fodeu Não, isso dá D, não Dá D, mané É o baixo É o mais baixo que tem, velho Nossa, graças a Deus Obrigado, guys Nossa, mas é o último que eu vou beber, velho O último que eu vou beber Não vai, não 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 Graças a Deus Obrigado Dragon Crysis Pra mim é A Dragon Crysis Não vi Pra minha A Pra minha C, eu acho Não, não, mentira Mentira, pra mim é Lixo Que isso, velho Eu não gostei, Dragon Crysis Tu só assistiu porque eu falei Caralho, esse anime troll aqui, mano Tem a mina dragão Nossa Cara, nunca se convidou Dragon Crysis Pra mim, rapaziada E foi aquele de novo Mano, eu falei Nossa Só que eles sabiam que era algo que tu ia gostar Mas eles não gostaram Esse anime troll aqui Que tem a mina Deu seis, velho Seis Ah, tá certo Tá na posição certa Ok Metade rama O que você acha, Geraghi? Cara Ou é um B Não, quer dizer Ou é um A Ou eu dou um Szinho Vai Vamos de solidear, então Não, vai, mano Vamos de solidear 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 Não, não acho que vale Eu não acho que vale um S Porque tem uns episódios meio crime Tem, tem Tem uns episódios muito criminosos Tá ligado? Pra mim ele seria tipo um oito e meio Tá ligado? Que eu gosto E eu tenho muita nostalgia Ah, orei, mo Não ouvi Ah, mano Lixo Sete Pra mim é B Pra mim é B Se eu pudesse, o PNOR seria lixo Mais um Então foda-se Ah, eu tô com a calda Então é dois B, um lixo Já aguardo Seis Tá Abaixo do Draco Posso dormir já, mano? Abaixo do Draco Abaixo do Draco Pode dar um cara em cima do Ioremo Não, não O Draco não foi Foi seis Certinho Os dois deu seis certinho, não? Os dois deu seis Show, peraí E agora Caralho Meu Deus Essa de stream Tá meio estranha Mas Bom Bota em leite ao maiúsculo Tá de sacanagem, velho Aí Qual vai ser o título? Mas esse é o título Esse é o título? Show Bota um, dois, três Quase, cinco, seis, teste Pra não dar o título Do Jack Não é isso É o título da imagem Que vai salvar, porra É Ah, é? É Ah, tá Então tá bom Eu acho Mas deve ser Descrição Cara Save Dá um Dá um download Mais Eu só Dá um download Dei mais Ali em cima Ali em cima Ali em cima Cadê? Ali, ó Aí Aqui tem na tua cara Na tua cara Debaixo 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 Aí Aqui Achou Ele achou, rapaziada Caralho Nossa senhora Eu andei Vou mandar Só ele na panelinha Vou mandar Também na panelinha Caralho E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Amanhã 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 Show de bola Aí 11h30 Eu libero a pull Pra Pra vocês 11h59 A gente Vai ter que jogar A gente vai ter que jogar Um MP separado Porque eu vou estar no meu irmão Ah, de boa De boa Ah, fui rapaziada Vou sair Eu também vou sair Mano Boa noite Graças a Deus Eu também vou E aí, Soltinho Qual é a boa, Soltinho? Que boa E aí E aí É, Renato Cara O top 1 Ficou horimia Que nem anime Erra Eu saia Não, eu tô Intrigado com isso aí Também Ah, mas quando for anime Vai continuar top 1 É, exatamente Vocês vão ver É muito bom Cara, sério Sinceramente Para os caras Cagar um anime De horimia Os caras tem que Se esforçar muito Sim Sério mesmo Os caras tem que ser Muito merda Tipo assim Tipo, não tem Cara, eles podem cortar Metade do mangá Não tem como ficar ruim Não tem como cortar Metade do mangá Porque, tipo Você adapta o mangá inteiro Eu acho que não dá Nem 12 episódios Tá ligado? Esse é o ponto Velho Ai Não tem como Velho Os caras Não, tipo assim Se horimia Não for o melhor Anime O melhor romance Tem alguma coisa Muito errada Na animação E tudo o resto Que é muito bom É o romance Assim que você fala Putz Realmente Não tem o que botar Defeito Tá ligado? As coisas acontecem Rápida Os personagens São agradáveis Porra Muito bom Soldade Horimia Ai, gente Dá uma pagada Vou de base também Já é, mano Eu vou também Obrigado aí Boa noite Amanhã a gente Tá aí de volta Amanhã a gente Vai de outro gênero Boa noite É verdade Hideki e Souto Vamos testar Junto Amanhã Pode ser É 11 horas 11 horas de que? Yuragi da noite? É Isso aí 11h59 Aí não dá Pra mim Se fodeu Por que? Tu não tá no Japão? Eu sei que Hã? Caralho O cara tá perdido Acho que o Yuragi Tá tipo Um ano atrasado Aí no tempo Ô Yuragi Você tá ligado Que tu acha que vai fazer Exatamente 12 meses Que eu já tô aqui, né? O que? No No Brasil No Brasil Ué, mas você não falou Que ia voltar pro Japão? Mas não Eu ia Mas não voltei Ah, tá Eu tava com isso em mente Tá ligado? Ah, nossa Verdade, né? Eu vou te falar Ali transcendeu Amém Eu vou te falar uma frase Eu já tinha até falado Eu tenho dois players Que eu tô pensando Que vão entrar no time Que moram no Japão Então Eu já tinha falado isso Até com o Logan Tá ligado? Aham Aí Mas Mas o Yuragi A ideia é não ir Mas a qualquer momento Pode dar louca Tá ligado? E eu tenho que ir Não, entendi Mas Mas eu espero não Espero não Exatamente Espero que não É, tem que esperar Também a vacina, né? Ou sei lá Não sei se tem avião Ah, mano O problema não é o Corona não, mano O problema é o dinheiro, né? Então não tem o cu, mano O problema é a fobia, cara Fobia? Como assim? Eu cheguei o demônio de avião Fério, viado? Caralho E vai rir da minha cara? Não Na minha família tem nego Que ele também não consegue, não Eu nunca dei de avião, então Só andei quando eu era criança, então Eu não lembro Tipo Mas eu não tinha Eu não tive até Até voltar pro Brasil O ano passado Então Deu merda É que deu merda nesse voo aí Teve um parente meu Que ele teve que ir pra Amazônia De ônibus Caralho Caralho Chegou ali Chegou ali no estado Tu já começa a andar de cipó Ele foi de ônibus E chegou de carroça, né? Mano O cara chegou de cipó, velho Mano, sabe o que é o pior? Tu entra na Amazônia Tu tem que pegar um barco Pra tu ir Pra onde é o hotel Que a gente tinha que se hospedar Tá ligado? Nossa senhora Nem me falha, mano Não, velho Manaus é de pôr Mano Sério, mano De acordo com o Nate É mesmo Pra mim Manaus Aí quando falam Ah, o Nate mora em Manaus Imagina ele dentro de uma oca Assim Com um computador Cheio de LED Tá ligado? Ele sentado numa pedra Mas o computador Cheio de LED O que é o de transporte Ali é o cipó Os caras caçam A própria janta ainda Mano, sei lá, velho Isso aí não é xenofobia não Rapaz Cara, a gente fala isso Provavelmente é, mano Mas a gente tá zoando aqui É, a gente zoa com um amigo nosso Que não liga pra isso E com certeza o Irai já parou de gravar, né Ah não, foi mal Nossa